Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Endoclips, é o canal oficial, ok? Rapaz, eu preciso mesmo da vossa opinião aqui numa cena. Eu preciso mesmo que vocês me ajudem a tomar esta decisão, ok? Vocês preferem... Vocês preferem... Ajudem-me. Isto é mesmo importante, ok? Preferem... Esta Vulcan... Calma. Calma. Oh mano, outra vez, mas a Steam continua com este stress? Não acredito, mano. Steam continua com este stress, eu não consigo abrir isto. Ok. Whatever. Wait. Vocês preferem esta Vulcan, com Complexity, Holo, LGB Holo, LGB Holo, e aqui não tem nada, mas eu provavelmente, se eu comprar esta, meto-lhe um Complexity Paper, custa-pai 400€, aqui. Um igual a este, mas sem ser Holo, aqui. São três Holos, ok? Preferem esta a capa. Podem beber ela. Isto também é um screenshot, ok? Isto não é a capa in-game. Isto é um screenshot da capa in-game, porque eu não estou conseguindo abrir o inventário deste gajo, nem o de ninguém, não sei porquê. Ou preferem... Ou preferem... Esta a capa... Espera aí, eu não consigo ver o chat, wait. Não consigo ver o chat. Não consigo ver o chat. Ok. Preferem esta a capa... Pá. Linda. Linda. Vamos perceber que esta a capa é completamente linda. Lá está. Eu teria que tirar este sticker daqui e meto um destes, sem ser Holo, e ficam 4 cartas na capa. Ainda ia gastar mais 400€ num sticker destes que não seja Holo. Ok? Eu adoro. Ou então, a outra capa, o Bloquinho mandou-me a outra. Ok? Portanto, decorem. Muito fast, decorem. Para isso metes outro holo. Mano, eu sei o que é que estás a dizer. Eu sei o que é que estás a dizer. Mas, portanto, decorem a capa. Que eu vou mostrar a outra agora, ok? Eu sei o que é que estás a dizer, mano. Mas outro holo, a termos de flangas, está a mais 5 ou 6 mil euros. Para isso, compro outra capa. Tipo, para isso, compro uma capa com Titan holo. Tipo, dá para comprar, ok? Se é para gastar 10 mil paus numa capa. Esta capa vai-me custar 4 mil paus, se eu comprar, ok? Depois temos esta. Custa 4 mil e 500. É um bocadinho mais cara. Mas, lá está. Como eu vou comprar outro... Como eu vou comprar outro kato, vai dar ao mesmo. Literalmente, vai ficar ao mesmo preço, ok? Mas esta já vem com 4 katos. Que é esta capa. O que é que vocês preferem? A outra tem um pouco menos de float, já. Mas, menos, menos gero de... Ah, não. Tem o mesmo float. Elas têm exatamente o mesmo float, ok? Portanto, isto é a mesma questão de preferência. Elas vão dar exatamente ao mesmo preço, ok? Ao mesmo preço. O complexo a ti está a dois paus? Aí, é bem. Muito difícil. Primeiro na boa, a outra mais gira. A segunda, a segunda, a segunda. Mano, eu vou ter que fazer uma votação, rapaz. A primeira, a segunda, a primeira, a segunda. Eu tenho que fazer uma sondagem. Você tem que me ajudar. Vão custar as duas tipo 4.500, ok? Vão custar as duas o mesmo. É um bocado indiferente. Porque eu ia decidir isto por preço. Mas elas estão a custar o mesmo. Portanto, eu não sei o que é que faço aqui. Eu, por um lado, adoro esta. Pelo outro, aquele contraste do vermelho com o azul. Ok? Portanto, volto a mostrar. Vou mostrar outra vez a primeira e a segunda. Esta é a primeira. Esta é a primeira. Ok? A primeira. Mas lá está. Tenho que imaginá-la com outro kato. Porque eu vou gastar dinheiro no outro kato para pôr aqui. Outro aqui. Ok? Não é hollow. Eles são todos hollow, menos o que eu vou pôr. Basicamente. Esta é a primeira. E esta é a segunda. Esta é a segunda. Atenção. Estes dois não são hollows. Ok? Este é hollow ou este é hollow? Estes não são hollows. Os do meio. A segunda parece que ganhou. Mas ganhou por bem pouco. Ganhou por tipo 5%. Estares a deixar a decisão nas nossas mãos. É isso, mano. Eu estou literalmente só a querer saber a vossa opinião. Eventualmente quem vai fazer a escolha sou eu. Eu adoro o facto de serem todos diferentes nesta. Mano, mas a primeira está tão sexy, bro. Olhem para esta kato. Está mesmo sexy. Eu vou mostrar a primeira outra vez. Só que lá está. Eu não gosto como ela está neste momento. Mas pode ser por ela estar com aquele rain, mano. Aqui no meio. Este rain é feio, bro. Que dói. Está mal aqui este sticker, ok? Mas também. São dois LGBTs iguais. Estão a compreender? Mas é isso. E vocês têm que perceber. São todos hollow nesta kato, ok? Valem bem mais do que os stickers da segunda. Porque a segunda só tem dois hollows. Entendem? É difícil. É uma escolha. Tipo, esta por um lado tem dois iguais. Tipo, e falta um. Tenho que pôr mais um sticker. A outra já vem com tudo. Mas os dois do main não são hollow. Eu vou voltar a mostrar a outra, ok? Isto é boi. Deve ter tentado mais decisão a 24 horas. Está mesmo difícil. Esta por outro lado. Ok, ela não foi. Espera aí. Sorry. Agora acho que foi. Não. Espera aí. Estou a continuar a mostrar-vos a mesma. Estou com leque. Será? Será leque? Já, ok. Esta aqui, por outro lado. São só dois hollows. Os dois das pontas. E os do main não são hollows. E o que precisar de ser a dizer que é o 10 LDLC. Mano, eu não consigo curtir isto. Mas pronto. É o que é. Mas esta capa também está linda. Elas estão as duas lindas. Tem o mesmo float. O mesmo preço. Esses hollows nem são os melhores. O VP hollow fica bem melhor. Mano, eu por acaso o sticker. O menos gosto desta capa é o VP. É o Virtus. Eu não gosto nada destes Virtus. Não gosto nada deste Virtus. Sinceramente. A primeira, sem sobra dúvida, todo o contraste que ela tem bate muito mais que a outra peça no arco-íris. Mano, eu vou-vos ser sincero. Eu estou mais inclinado para a primeira porque, primeiro, adoro o contraste, sim. Eu vou voltar a mostrar a primeira. Adoro o contraste. Por outro lado, eu também gosto deste arco-íris. O que estás a chamar de arco-íris, eu gosto. Eu gosto. Não vou mentir. Eu gosto. A questão é... Eu adoro este contraste. E in-game vai ficar ainda mais bonito. Tipo, nós estamos a dar inspect. Mas in-game, este contraste é lindo porque eu já tive uma capa assim, com rolos vermelhos. E é lindo. Fica mesmo bem na Vulcan. É um contraste maravilhoso. Por outro lado, o facto de serem dois iguais está-me a chatear. E ainda vou ter que aplicar aqui um complexity non-hollow. E tenho medo de ficar mal, mas... Pá, não há de ficar mal, né? Não há de ficar horrível. Agora, eu adoro estes stickers. Nesta capa. O Virtus Pro odeio. Não gosto daquele sticker, mas pronto. É o quê? Tem valguita. Os outros stickers todos. Gosto muito. Gosto da combinação dos outros. Mas bem, tenho que tomar esta decisão. Aicep. Vamos, mas é jogar. Queria só que vocês me ajudassem a tomar esta decisão.